Hoje o dia começou com bastante nebulosidade aqui no nosso estado e deve continuar assim, principalmente no Vale do Itajaí, no Planalto Norte e também no Litoral Norte. Inclusive nessas localidades podem ocorrer chuvas fracas ao longo do dia. Já nas outras regiões o sol aparece no decorrer da tarde. O mar, gente, ainda é agitado, ondas com picos de até 4 metros em alto mar do litoral sul até a região aqui da Grande Florianópolis. Já com relação às temperaturas, elas estão diminuindo, já sentiram na pele, né? As rajadas de vento fazem essa sensação de frio aumentar ainda mais. E as máximas dessa terça-feira não passam de 18 graus, como é o caso aqui do Vale, Planalto Norte, Norte do Estado e também no sul. Grande Floripa, máxima de 17. Agora vindo aqui para a região serrana, região oeste, máxima de 13, 14 graus. E mais friozinho ainda.